Olá, eu sou a Carla Barbosa e hoje eu tô aqui pra ensinar pra vocês esse lindo bastidor de lhama, super facinho de fazer, gente. Vamos pra nossa lista de materiais? Nós vamos precisar de EVA, termonina leitosa, tesoura, caneta mágica, cola pano, bastidor de plástico número 10, passa manaria e tecidos. Pessoal, então a gente vai começar a montar o nosso bastidor. Você vai abrir ele aqui, vai desencaixar. Ó, a gente sempre corta o tecido um pouquinho maior, olha. Uns 5 cm, 3 cm a mais. E você vai colocar aqui. Colocou, encaixou. É bem rapidinho, bem fácil. Você vem, vai esticando o tecido, ele precisa ficar um tamborzinho, tá bom? E vou apertando aqui. E esticando bem ele. Ó. Isso aqui. Beleza? Nosso bastidor já ficou pronto. Depois a gente vai cortar pra dar o acabamento aqui dentro. Agora, eu vou mostrar pra vocês como que eu faço a preparação do EVA. Pessoal, agora a gente vai colar o tecidinho no EVA. Eu já tinha colado aqui, eu só vou passar pra vocês. Olha, é bem fácil de fazer. Você pode fazer aqui, ó. Passa o dedinho. Estica bem esse EVA, a cola. E vem com o tecido e estica aqui. Ó. Procura não passar muita cola. Não tem necessidade de passar muita cola, tá? Pra não manchar o seu tecido. E aí, ele vai ficar assim. Ok? Ó, com o meu molde aqui, eu já vim, já risquei com a caneta mágica. Todas as peças, olha só. E agora, eu vou só recortar esse projeto. Agora, a gente já tá com as pecinhas cortadas, tá? Aqui, depois, a gente só vai passar um ferrinho pra tirar a caneta. E a gente agora vai montar as peças. Como que eu faço aqui? Com a cola pano. Eu passo atrás do EVA. Aqui, mesma coisa. Monto. E agora, com a caneta de escola normal mesmo, essas multiuso, eu vou fazer os detalhes dela aqui, tá bom? Então, olha só. Eu vou vir aqui pra vocês, ó. Eu faço a boquinha, os olhos, faço o desenhinho dela aqui, ó. Eu acho bem legal fazer assim, com caneta. Você pode... Vou virar um pouquinho, tá? Ó. E eu gosto de deixar riscadinho assim mesmo. Eu não preencho tudo. E aproveito e já faço o pezinho, ó. Também riscadinho. E aqui. Olha. Eu aproveito, colo a partezinha da orelha dele. E aí, agora, a gente só falta montar no bastidor. Aí, pessoal, aqui vai da sua criatividade. Você pode colocá-la mais aqui, mais no meio. Colocar o cacto aqui do ladinho, quiser pôr aqui atrás dela. Essa daqui, eu vou montar assim, ó. Eu venho. Passo a cola atrás. E eu vou colocá-la bem aqui. E o cacto... Eu vou colocar aqui atrás. E agora, o que que a gente pode tá fazendo? A gente vai pegar... A passamanaria. O legal é vocês queimarem em casa as pontinhas, tá bom? E vamos colocar aqui no pescocinho. Mais um. E aqui. Agora, pessoal, vão umas ideias aqui. Nesse projeto que eu montei pra vocês, o que que vocês podem tá fazendo? Vocês podem aqui, ó. Nesse lugar, vocês podem fazer um pompom e pendurar. Vocês podem tá passando uma rendinha aqui em volta, colar uma rendinha. Aqui atrás, eu vou virar, tá? Aqui atrás, a gente vai cortar ele. Deixando mais ou menos uns... Uns dois centímetros aqui, ó. E o que a gente vai fazer? Ó, a gente vai passar a cola aqui e vai fazer o acabamentozinho aqui atrás, tá? Bem simples. Vamos passando a cola. Ó. Quem quiser usar a cola quente, também pode usar nesse momento. Eu não gosto muito de cola quente, mas pode usar, tá? E vem fazendo o acabamento. Agora, a gente já colou toda a parte, tá todo coladinho. E a nossa peça já está pronta. E aí, pessoal, gostaram da nossa aula? Compartilha suas criações na hashtag SempreCírculo. E até uma próxima. Beijo.